salve maria viva cristo rei eu sou tiago bruno para o canal católicos de verdade hoje a palavra de deus está no evangelho de mateus capítulo 22 do 1 até o 14 naquele tempo jesus voltou a falar lhes em parábolas e disse o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as núpcias do seu filho enviou seus céus para chamar os convidados as núpcias mas estes não quiseram vir tornou a enviar outros servos recomendando dizer os convidados eis que preparei meu banquete meus touros cevados já foram degolados e tudo está pronto vinde as núpcias eles porém sem darem a menor atenção foram-se um para seu campo outro para seu negócio e os restantes agarrando os céus maltrataram e os mataram diante disso o rei ficou com muita raiva e mandando as suas tropas destruiu aqueles homicídios dizem e incendiou as cidades em seguida disse ao servo as núpcias estão prontas mas convidados não eram dignos e depois as encruzilhadas e convidai as núpcias e todos os que encontráis esses servos saindo pelos caminhos reuniram todos os que encontraram maus e bons de modo que a sala nupcial ficou cheia de convivas quando o rei entrou para examinar os convivos viu ali um homem sem veste nupcial e disse amigo como entraste aqui sem a veste nupcial ele porém ficou calado então disse o rei aos que serviam arrancai-lhe os pés e as mãos lançai-o fora nas trevas exteriores ali haverá choro e ranger de dentes com efeito muitos são chamados mas poucos os escolhidos palavra da salvação glória a vós senhor nesse tempo nós podemos ver essa palavra borbulhando porque porque é uma realidade desse mundo e as pessoas não estão nem aí para as coisas de deus e as pessoas estão preocupadas com as suas coisas particulares é muito simples a pessoa está preocupada com seu negócio com ganhar dinheiro e ficar rico a pessoa está preocupada com as suas coisas com coisas muitas vezes supérfluas com seu futebolzinho ah não hoje eu não vou na igreja não eu vou jogar minha bola a hoje eu não vou na igreja não eu vou comer o happy hour happy hour tomar uma cervejinha conversar com meus amigos porque a vida é culta e eu preciso aproveitar a vida eu tenho a certeza que você já escutou isso muitos e muitos falando eu tenho alguns amigos que falam isso rapaz a vida é culta nós temos que aproveitar a vida quando nós pegamos a passagem de ontem que vai falar muito da salvação né se nós estamos preparados para salvação esse aqui é o exemplo aquele que aproveita 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 a vida será que no final dá tempo dá tempo de se arrepender e se converter a misericórdia de deus é é gigantesca né a parábola daquele que que o patrão que até aquele último trabalhador ele dá a mesma recompensa mas será que aqueles que estão aí no mundo somente pensando na aproveitar a vida será que esses são dignos da salvação uma pessoa que aproveita 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 a vida nós estamos lá em oração 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 e a pessoa tá aproveita 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 a vida não está nem um pouco preocupado com com a sua vida espiritual a deixa para amanhã eu quero aproveitar a vida viver os prazeres desse mundo quem vive o prazer aqui nessa terra não vai viver o prazer no céu quem ama as coisas dessa terra desse mundo mais do que as coisas de deus não vai experimentar as coisas de deus no céu é uma realidade todos essa palavra a palavra fala assim muitos são chamados mas poucos escolhidos eu faço eu tenho uma palavra que vai além disso e quase todos são chamados mas porque poucos são escolhidos vamos colocar assim o mundo inteiro é chamado o mundo inteiro recebe a palavra de deus principalmente aqui no ocidente né no oriente nós temos as outras questões doutrinárias de outras religiões mas mesmo assim existe o cristianismo lá também o cristianismo é lançado é lançado mas porque poucos são escolhidos porque as pessoas estão preocupadas com o prazer ou vamos dizer é qual é a preocupação de um governo comunista que quer dominar o mundo a preocupação deles é o poder a preocupação de muitas nações é o poder mas quem tiver o poder desse mundo nunca vai ter o poder do céu o poder no céu nunca vai herdar o céu então preparemos o nosso coração e a nossa vida para o céu esqueça esse negócio de só viver os prazeres do mundo porque aí como a palavra diz hoje aí haverá choro e ranger de dentes e desse buraco não tem mais saída a paz de jesus salve maria viva cristo rei e que deus abençoe grandemente sua vida